Hora de falar de Rigoto por aqui e hoje nós vamos falar para aquela mulher que procura aquela alfaiataria perfeita para trabalhar, mas que não quer que a produção fique assim chata, feia, sem graça, não é Carol? A gente tem como atualizar a alfaiataria com cores e é claro aqui na Rigoto, se você não tem peças de alfaiataria em casa e quer uma boa consultoria, vem aqui para Rigoto, porque aqui além do preço de fábrica, as meninas tem assim ó, todas as cores possíveis para a gente poder compor essas peças maravilhosas. Gente, olha que legal, essa composição aqui ó, a calça de alfaiataria com uma camisa numa cor bem, bem vibrante, olha que chique fica e como traz assim a cor do verão, né Carol? A cor, o frescor, né, a alegria do verão que a gente costuma dizer, então eu acho que tudo isso a gente consegue incorporar, apesar de ser uma alfaiataria, ser uma roupa formal, tu consegue deixá-la não tão sério. E fazendo como já sou a impressão do lado. E visitadas, exatamente, não precisa necessariamente colocar a mesma calça, da mesma cor do casaco, da camisa, enfim, né? E como a Carol falou em frescor, a gente trouxe esse verde aqui, que já refresca só de olhar. É, esse aumento é tudo de bom, né? Com a camisinha branca, bem colocadinha, não é? Para quem gosta daquela camisa bem certinha, lembrando que aqui na Rigoto a gente encontra também aquela camisa mais ampla. Não é, Carol? Essa aqui é uma modelagem mais certinha no corpo. É, ela é mais lindezinha, fica mais, mais justinha, né? Mas a gente tem aquela over mais soltinha também, também. E olha essa combinação, Carol, que tá super bacana. Essa aqui é uma combinação de uma peça com uma cor mais sóbria, a calça mais sóbria, e a gente pode brincar com as camisas, trazendo os candy colors, como coazinha aqui. Pode ser um azul clarinho, um verdinho, todas elas entram nessa paleta de cores aqui. A Rigoto, além disso, tem muito mais, né? Carol, tem aquele blazer que a gente procura, a regata, para combinar com todas essas cores de alfaiataria. Tem um chatinho também, de alfaiataria, que fica bacana, com um pouco de camisa, com blazer, com blazer, exato. Que a Rigoto tem uma modelagem de blazer mais alongada agora, para verão, que fica perfeita com esse chatinho dela. É, ele fica muito bem, porque dá um, além de atualizar, né? Ele dá uma alongada na silhueta, fica muito lindo também. É, fica super bonito. E para quem não sabe como chegar na Rigoto, pega, vem pela Plínio, pega 24 de outubro, passa pela Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do outro lado da rua, em frente à banca de revista, está a Rigoto, no número 1600.